Durante os primeiros anos após a formatura e o chamado para atuar como distrital ou capelão, o pastor e sua família passam por uma fase de apreciação. Encerrado este período, quando o pastor ainda é aspirante, acontece a ordenação ao ministério, uma cerimônia solene, onde uma oração com imposição de mãos confirma o chamado. No dia 19 de janeiro de 2018, aconteceu no Cautium a ordenação pastoral, onde oito pastores participaram da cerimônia de ordenação e confirmaram o chamado ao Santo Ministério. A programação reuniu amigos e familiares que foram prestigiar os ordenandos. Pastor Leonino Santiago, presidente da União Norte Brasileira, foi o orador do evento, que contou com a presença do pastor Raildes, ministerial da União, e dos administradores da AMA. Além da ordenação, ocorreu a jubilação do pastor José Miguel, que serviu ao ministério por 35 anos. Ele que batizou três dos pastores que hoje fazem parte da AMA e que tiveram o privilégio de trabalharem juntos. Eles homenagearam o pastor José Miguel com um belo vídeo de agradecimento. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando o pastor José e seu filho Micael homenagearam a sua amada esposa e mãe Norma. Com um gesto lindo de entregar a ela uma medalha em reconhecimento a todos os anos em que ela se dedicou ao ministério junto a ele. Foi entregue também uma medalha ao pastor José Miguel como forma de gratidão por todos esses anos de trabalho na obra do Senhor. Foi uma noite de muita emoção e alegria, mas principalmente de agradecimento a Deus por todas as bênçãos recebidas. A CIDADE NO BRASIL Tchau.